Recentemente Minecraft Utopia, eu decidi falar com o Pedrux. O motivo não tem que falar com ele é porque recentemente eu estou tendo várias alucinações e pesadelos horríveis, tanto que eu não durmo mais de uma semana. E o House me contou que ele era a solução para isso tudo. Então eu decidi dar cara a tapa. O que eu não esperava era descobrir toda a verdade sobre tudo dos meus eu passado. Aonde eu encontro o Pedrux? Em cinco minutos em frente ao banco. Tá, obrigado Duke, tamo junto. Feliz Natal. O que você o que você quer? Por que por que eu estou aqui? Escuta aqui, seu idiota, já que você quer falar com ele, eu não posso te impedir. Ao menos não seja burro a ponto de contar toda a verdade. Oi, Pedrux, tudo bem? Oi, LG, tô de saída já. Até mais. Não, não tá não. Pera, eu preciso conversar com você. Não, na realidade eu não tenho nenhuma memória minha diante de Utopia. Foi quando eu entrei em coma. Desde então, toda vez que eu fico extremamente fraco ou me machuco acontece isso. Tá, memória traumática. E quando eu durmo, eu vou parar no mesmo lugar, só que é diferente. Tá, essa aqui é a clínica que eu ajudei o House com os problemas dele. E essa máquina maluca aqui é onde eu entro dentro da mente das pessoas. Que local horrível. Então, essa daqui é Utopia Vista de Cima, é isso? Gente, seguinte. De uma coisa, eu tenho certeza na vida. Em algum momento, vocês vão precisar editar algum vídeo do seu dia a dia. Não importa se seja BM, vlog, jogo. E a opção mais rápida e mais prática de todas é o Wondershare Filmora. Eu vou te explicar o porquê. A Filmora tá lançando a mais nova versão do Filmora 12. Vai adicionar uma eficiência maior com layout de espaço de trabalho, predefinições de detalhes de teclado e uma experiência de navegação de efeito otimizado. Isso é muito bom. Também existe suporte a multiplataforma e um backup e sincronização de recursos de edição. Assim, não vai ter aquele risco de cair a luz e acontecer alguma coisa e tu perder tudo que tu fez. Sério, ia ser problema. E a Filmora tá com um monte de ferramentas úteis e eu, particularmente, gosto de algumas. Tem o keyframe aprimorado, que facilita muito fazer animações. Eu também gosto da máscara de desenho. E o porquê disso? É porque dá pra ensinar livremente o que você quiser da forma mais livre. E agora, com a função de camada de ajuste, é possível adicionar o mesmo efeito a vários clipes na linha do tempo. Porque, afinal, tornar a sua vida é o objetivo principal do Filmora 12. Agora, falando sério, tu tá esperando o quê? Baixe agora o Wondershare Filmora 12 e o download gratuito tá no primeiro link na descrição. E liberte a sua criatividade. O que seria? Dá pra mim falar pra você algumas coisas. Tá, essa cidade tinha um LG e a gente era meio companheiro também. Só que muita coisa aconteceu nessa cidade. Você falou que viu uma versão destruída numa cidade, certo? Correto, sim. Se for Top City, então você presenciou o resultado do que aconteceu com uma guerra contra esse LG. Tá, como que a gente sai da minha cabeça? Eu quero sair da minha cabeça. Tá, é só a gente fazer assim, ó. Tá, eu queria sair pelo seguinte motivo, Pedrux. Sim, eu tô falando do Top City e eu acho que tem muita coisa pra ser revelada. Vamos lá? Tá, eu acho que consigo explicar melhor as coisas que estão acontecendo pra você. Tá, eu vou começar a pensar na cidade aqui, então vamos. É, exatamente aqui o local que eu tava. É o mesmo que você tá falando? Tá, é o mesmo. Eu só quero saber de uma coisa. Hã? Você acha que você tem um fragmento de LGJ que participou dessa cidade? Então você tem ele dentro de você? Não, não acho que eu tenha ele dentro de mim. Até por causa que, querendo ou não, eu tenho uma parte dele. Então vamos supor, pode ser desde um dedo a um braço a qualquer coisa. Ele pode estar vivo, ele não pode estar vivo. Então não tem como eu saber isso. A questão é que eu tenho alguma coisa dele, senão ele ia estar parecendo aqui. Mas é tudo muito fragmentado na minha cabeça, eu não entendo nada. Tá, não dá pra falar que você é culpado. Mas já tentando te explicar um pouco das coisas, você aqui na cidade foi um cara que deu muito trabalho pra mim. Você simplesmente foi uma das pessoas responsáveis por essa infecção inteira aqui. Ah, a gente era inimigos então? No final foi, em outros encontros também. Entendo. Você matou meu pet, basicamente. Eu tinha muito amor por aquele pet. Ele era a única lembrança do meu irmão. Ah é? E que pet era esse? Um achilote azul. E eu fiz isso? Bom, você nesse estado não. Mas ele sim. E ele tá dentro de você. Talvez é por isso que... Talvez eu nunca fui com a sua cara. Mas eu tô tentando lidar com isso. Então toda vez que eu caio, desmaio ou fico muito fraco, eu acordo exatamente nesta cama. Eu ando em linha reta pra cá. Eu olho pros lados, nunca tem ninguém. E bem nesse baú, normalmente, agora não tem. Mas sempre tem uma tocha azul. Depois de pegar essa tocha azul, eu saio pra fora e eu vejo esse musgo estranho. Eu não sei o que é isso ainda. Isso aqui eu posso te revelar o que que é. A gente chama de Dark Leaking. Dark o quê? Dark Leaking. Tá. Você, nessa sua versão daqui da minha cidade, você usava muito pra se manter mais forte. Como que eu usava musgo pra me tornar mais forte? Qual que é o sentido disso? É que isso aqui não é um musgo comum. Isso aqui dominou essa cidade e só fez essa cidade inabitável porque é um musgo diferenciado. Ele dominou toda a cidade, eu já notei. Ele tem consciência própria. Isso aqui é uma consciência coletiva. Aqui não tem perigo. Aqui não tem. Mas teoricamente isso aqui teria a me ouvindo, então? Teoricamente sim. Tá. E o que me levou a querer isso em mim? Loucura. Você ficou doido. Você ficou consumido por essa entidade, na verdade. Eu não sei como exatamente, na verdade, como você ficou desse jeito. Só sei que um dia você tava dominado por essa entidade. E qual era o meu objetivo no final das contas? E o que você tem a ver com isso? Querendo ou não, você tem um hospital. Eu nunca procurei ajuda? Você já tentou procurar ajuda uma vez, mas não deu muito certo. Você só escapou enquanto eu analisava as suas amostras de sangue. Alguma coisa assim. Mas não deu muito certo. Você acabou fugindo. Eu nunca mais te vi. E eu só te vi no dia que a gente fugiu dessa cidade. A gente fugiu? Tá. O House me chamou de prefeito. Não era daqui, né? Não. Eu acho que você tava de terno naquela foto em Utopia. Na primeira Utopia. Ah, é. Isso explica tudo. Era lá. Bom... Estoque de medicamentos. Vamos ver o que tem aqui. Será que tem alguma foto de alguém também? Eu acho que não. Esse lugar é diferente. E até dá pra gente ver umas coisas aí. Tem uma descida aqui. A gente deve ir? Tá. Vamos ir ali. Eu quero ver o quão diferente tá esse lugar, tá? Epipedrux Labs Lava. Pode entrar aqui. Vamos voando. Eu deixei ele bem bagunçado da última vez. Tleb01 Warden. Quem é Warden? Isso aqui eram os experimentos que eu fazia. O Warden é tipo um monstro daquele musgo. Na verdade, ele foi a origem daquele musgo. Ah. E as pessoas erradas botaram a mão nesse Warden. E acabou espalhando esse musgo pela cidade toda. Laboratório biológico. Ah, aqui tinha uma máquina de medicina. E aqui dentro dá pra gente entrar, eu acho. Tá. Aqui tá cheio. Que lugar estranho. Tá. Isso aqui é um portal que eu tinha. Era uma sala onde eu começava a viajar pelas dimensões. Nessa época eu consegui viajar por dimensões somente com esse portal gigante aqui. Tem um outro portal desse lá pro oceano, não tem? Atrás daquele hotel, perto do parque. Eu vi uma coisa assim. Tem. Tem. Foi com ele que a gente começou a fugir. Ah. Eu sei que esse portal aqui foi o início da infecção. Foi daqui que veio tudo. Aqui começou a se espalhar pelo esgoto e do esgoto pra cidade inteira. Tá, mas se todo mundo fugiu e eu fazia parte disso, por que eu fugi também? Eu não sei. Você simplesmente fugiu junto com todo mundo. Mas no final eu lembro que você... Ele deu uma risada de deboche como se o seu plano tivesse sido concluído. Como se tivesse purificado a cidade, algo assim. Eu nunca entendi. Nos seus outros encontros você foi tão misterioso quanto. Uma vez eu ouvi uma coisa sobre a cidade renascer. Tem alguma coisa a ver com isso? Muito a ver com isso. Por favor, não fala mais isso na minha frente. Tá. Muito recente. Tá, vamos sair daqui. Isso aqui não é legal pra mim. Tá, então... Pera, você é capaz de controlar esse musgo agora e acabar com ele? Ou não? Não em grande escala. Dá pra mim fazer. Mas... Você sabe o meu braço? O que não impede da nossa utopia de lá não ficar assim? É, eu. Ah, ok. Mas o que que tem seu braço? Bom, meu braço tem uma certa energia especial. Atualmente ele tá meio quebrado, mas eu tô consertando ele. Quando eu consertar meu braço, eu consigo simplesmente quebrar várias quantidades de dark líquido e bem mais fácil. Essas dark líquidos que eu tô quebrando aqui agora, elas uma hora ou outra vão começar a se espalhar de novo. Ah, pera, tem uma última coisa que eu queria perguntar pra você. É aqui fora. Nesses sonhos e devaneios que eu tive, eu sempre passava... Olha que é diferente. Como assim é diferente? Sempre foi assim. As luzes eram azuis pra mim antes, agora as luzes são amarelas. Enfim, eu nunca fui pra esse lado, eu sempre vim pra esse lado aqui. Então, sempre que eu vinha pra cá, eu notava alguns padrões, como por exemplo, aquele dogão e que aqui era um morro. Aqui, eu tinha a primeira vista do Top Park, que por sinal agora tá bem mais estranho. Mas de qualquer forma, o que me intrigou foi o seguinte, aqui atrás, uma vez eu tive um sonho ou devaneio, eu não sei muito bem o que foi, que a cidade tava limpa, não tinha nada disso. E aqui tinha um restaurante italiano. Era seu restaurante? Eu tinha amigos. Você viu seus amigos? Sim. Elcor, Nogal... Você chegou a sonhar com o Elcor e o Nogal? E eu não sei quem era outra pessoa. Como que era outra pessoa? Cabelo marrom. Roupa? Não sei. Tá, tem muitas pessoas de cabelo marrom, pode ser o Delet. Não, não era o Delet. Tenho certeza que não era o Delet. Por causa que tinha um cartaz do Delet no dogão e não era nem um pouco parecido com ele. Tá, eu não vou saber te responder. Outro amigo seu? Você andava muito com o Elcor, eu lembro. Com a Nogal também. É, as primeiras pessoas que eu tive alucinações foi com eles dois. Na realidade, eu só tive com eles dois. Tá, aqui, por causa que muita coisa aconteceu com o seu restaurante depois, várias coisas que... A gente não precisa entrar em mérito agora. Mas ele foi destruído. Tá, por quem? Por um grupo. Um grupo terrorista que existia aqui na cidade. Tá. Mas, depois de tudo isso acontecido... Olha, vamos ser honestos. Querendo ou não, aparentemente, eu concluí meus objetivos e... Seja quem for, não é eu. Eu não tenho o que me preocupar com isso. Eu quero entender um pouco pra tentar descobrir alguma coisa sobre mim mesmo, mas... Esse aqui não sou eu. De qualquer forma, é esse Dark Leaking, né? Sim. Você falou que ele dava poderes? Não exatamente. Tem pessoas que acontecem coisas piores, como a morte, a dominação total. Você foi um caso que você conseguiu aguentar o Dark Leaking. Então, ele conseguiu te dar uma resistência a mais. Mas, eu não sei como, mas você tinha mais força que os outros. Levando em conta que eu era resistente a isso, era mais forte, e agora eu sou uma versão melhorada minha, vale a pena ou existe o mundo que a gente faz experimentos em doses pequenas pra eu adquirir essa força? Não, de jeito nenhum. Por quê? Eu não vou botar em risco só porque você fala que você é uma pessoa diferente agora. Você falou que pode tirar do seu braço! Eu sei, mas eu não sei se eu consigo confiar numa pessoa inteira de novo com isso. Eu me dispõe a ficar no seu laboratório o tempo todo. Você pode amarrar meus braços, pode me colocar debaixo da água. Mas por que você quer isso agora, do nada? Eu não sei. Em todo momento que eu tô em utopia, eu sinto medo. Eu sinto uma pressão. E eu quero ficar forte. Eu não quero que nada me ataque. Eu não sei o que aconteceu porque eu tô lá, mas eu sei que eu quero sair de lá em algum momento. E pra isso, eu tenho que descobrir a verdade e ser capaz de me defender. E se precisar, defender quem estiver comigo. E eu tô disposto a ficar forte. Não sei se cola esse papo, LG. Pensa comigo! Junta as pontas. Você é um médico. Janta botar a minha confiança agora em você. Sim. E eu acabei de falar das coisas que aconteceram com aquele outro LG. Você não quer esperar um tempo antes disso? Tá, a gente pode conversar depois. Mas você tem um braço inteligente, você é um cientista. Você é inteligente. Só junta os fatos. Se eu sou o melhor de todos os LGs, as coisas mais fortes de todos, tem algum motivo. E de algum jeito ou de outro, eu vou chegar lá. Vamos pela maneira certa. Talvez, talvez, talvez. Você me deu uma ideia, na verdade. Olha, não sei qual o seu interesse total nisso. Você aparentemente quer ficar mais forte. Eu tenho um leve trauma de você com isso aqui, na vida real. Tá. Existe muita quantidade desse negócio aqui, desse Dark Leaking, no meu laboratório. Lá em Utopia. Calma. Ainda não. Eu ainda não sou forte o suficiente. Eu não sei se eu tava no nível de força desse LG daqui. Vamos esperar mais um pouco, então. Já que você tocou no assunto, a única pessoa que apresentou uma resistência ao Dark Leaking foi você mesmo. E isso é interessante. Então, eu me proponho a fazer experimentos muito controlados com você, com Dark Leaking. Pra ver se é possível controlar essa entidade. Pra entender melhor essa entidade. Porque são poucas formas que eu sei pra destruir ela. E eu queria destruir ela de uma vez por todas um dia. Mas conhecendo você... Mas retirando ela de mim, né? Não destruindo eu junto. Não, com certeza. Só que assim, se você se descontrolar, eu não vou me desforço pra acabar com você. Tá. Bom, acho que a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Agora a cidade precisa... Zoeira, 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 zoeira. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Para com isso, para. Tá. Foi teada, foi teada. Eu tenho que te falar uma coisa. Desculpa pelo jeito que eu estou te tratando. E... Bom, você estava certo. Meu hospital é feio demais. As outras instituições super drogas construíram bem melhor ele mesmo. Desculpa se eu matei seu pet. Eu... Eu me conheço. Eu nunca ataco nada assim. Se eu fiz isso mesmo, devia ter algum motivo. Ou eu estava fora de mim. É, com certeza. Você sempre estava fora de si. Tá, vamos voltar pra casa.